Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje o vídeo aqui no canal vai ser um vídeo muito legal e muito esperado por todos vocês porque hoje eu vou pintar meu cabelo, na verdade né, fazer mechas com rosa e também vou presentear a minha prima, né, e ela vai pintar o cabelo junto comigo hoje só que ainda a cor que ela vai pintar eu não sei, né, porque tem duas cores, que é azul e rosa aí eu não sei qual ela vai escolher, eu acho que lá ela vai decidir então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho então, bora pro vídeo Bem pessoal, já cheguei aqui no salão e a Samara ela tá hidratando nossos cabelos, né, o meu e da Kevli pra depois descolorir e eu tava bem nervosa, porque eu não consegui me imaginar com mechas e ainda mais rosa olha como é lindo o salão eu achei muito lindo agora a Samara ela tá já passando secador no cabelo da Kevli e eu ainda lá sentada na cadeira ah, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom, que é muito importante pra não perder nenhuma novidade aqui do canal e agora é minha vez e... eu tenho uma coisa pra contar pra vocês eu vou cortar o cabelo pois é a Maria Helena já tá cortando aí o cabelo eu vou cortar e pintar quer dizer, fazer mexe eu tô bastante ansiosa olha o jeito que eu tô agora elas já estão colocando papel alumínio pra colocar uma coisinha eu acho que é uma tinta eu não sei, é um negócio aí pra descolorir o cabelo que eu não sei o nome, tá bom? e olha o meu cabelo o jeito que tá agora ela já tirou um pouquinho, né, do papel alumínio e eu tô merendando coxinha e suco eu ia a Kevli e a minha mãe também que a gente tava com fome porque demorou muito e ainda eu mando suco ignora o barulho no fundo, tá bom? a Kevli ela já tava com o cabelo descolorido e eu ainda com papel alumínio na cabeça agora sim teve algumas partes de papel alumínio que da Kevli ela ainda não saiu porque o cabelo dela é mais preto que o meu e agora tá rosa eu cortei as partes né, porque como eu disse demora muito e pro vídeo também não ficar muito longo aí a Kevli é o cabelo dela já descoloriu e agora ela vai pintar o meu já tá pintado já tá rosa é porque não dá pra perceber ainda mas depois agora já tá secando o meu cabelo não sei se dá pra reparar mas eu tô com o olho fechado porque dá um sono e é isso vamos pro resultado bem pessoal já cheguei em casa e esse daqui foi o resultado eu amei muito, tá bom? então foi isso espero que vocês tenham gostado e tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau